A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 18 de janeiro de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 17 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo 2.000 metros grama para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Mente brilhante número 4, vem de um bom resultado, está merecendo a vitória, acredito nisso. Deixo para segundo, volare número 1, outro animal que produziu bem na última apresentação, 4 e 1. Meia dúzia inline fire também tem possibilidades e fica sendo o meu terceiro nome por aqui, 4 e 1 diferença o meia. Segundo páreo 1.000 metros grama para produtos de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Vibranium meia dúzia vive um grande momento, vem de duas vitórias consecutivas, tem tudo aí para conseguir a terceira. Número 8, King Six, eu considero seu principal rival, ordem meia dúzia e oito. Possibilidades ainda eu vejo na Jalip, número 4, que vem de vitórias em pista de areia. Meia dúzia e oito, diferença número 4. Terceiro páreo 2.000 metros grama para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Olympic Lincoln, número 1 do estúdio HIR, vem para uma enturmação bem mais favorável que em seu compromisso mais recente, tem tudo para brilhar por aqui. Eu vou deixar o Jamaicano 4, filho do Adriano como seu principal rival, ordem 1 e 4, Pinduca 7, filho do Victor Zowers, é um bom nome para terceiro. 1 e 4, diferença o 7. Quarto páreo, 1.500 metros grama para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Quero ouvir, número 7, filho do redator e vai bem no gramado, acredito que vencerá desta vez. Número 1, Mystical Quality, sempre muito confirmadora, sempre por perto nesta enturmação, é minha indicada para a composição da exata 7 e 1. Cuidado ainda com Joanne Royal, número 2, Veloz, filha do Quick Road, 7 e 1, diferença número 2. Chegamos ao quinto páreo, 1.500 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. 20 Types, número 7, filho do Vetore, tem boas corridas no gramado, acredito no seu êxito. Meia dúzia, Mr. Boss do estúdio HIR, foi bem na última apresentação em pista de areia, é meu indicado para a segunda, ordem 7 e meia dúzia. Cuidado ainda com Alma Viva, número 4, que deve produzir mais em relação à sua estreia. 7 e meia dúzia, diferença número 4. Sexto páreo, 1.500 metros grama para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Dark Johannes, número 1, do estúdio Gizé, vem melhorando nas últimas apresentações, por esse motivo terá o meu voto. Número 8, Quick Survivor, é perigoso esse filho do Quick Road. Meu indicado para a segunda, ordem 1 e 8. Cuidado ainda com a Gracious Me, número 2, do Aras Interlagos. E também com o Orelhas Pá, número 3, do estúdio Sai Tirando. 1 e 8, diferenças 2 e 3. Sétimo páreo, 1.500 metros grama para produtos de 4 anos até 4 vitórias, 5 até 5, 6 anos até 6 conquistas no Rio ou em São Paulo. I Saw Everything, número 9, mais uma boa inscrição do estúdio HIR no dia. Vai na condução do Leandro Henrique, considero força deste páreo. Número 4, Neguinho Adilho, vai dar muito trabalho ao meu indicado certamente. Minha ordem é 9 e 4, mas cuidado ainda você deve ter em Olympic Impeachment, número 7, que sabe mais do que mostrou na última. E também com o Ingo Nuke, número 3, filho do midshipman. 9 e 4, diferenças 7 e 3. Oitavo páreo, 1.500 metros grama para produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Bitter Lawyer, número 2, filho do Christine Zaltlaw, pensionista do Marco Aurélio, é a força do páreo. Não acredito na sua derrota. Número meia dúzia, Orlando Bloom, do Aras Figueira do Lago, deve evoluir. É meu indicado para a composição da exata 2 e meia dúzia. Cuidado ainda com o estreante, Ascot. Número 8, um filho do Drosselmeier. 2 e meia dúzia, diferença o número 8. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.500 metros grama. Para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Suécia, número 4, é mais uma ótima montaria do Leandro Henrique no dia. Pensionista do treinador Venâncio Naide, é uma das forças deste páreo, terá o meu voto. Número 11, Tênue. Pensionista de Júlio César Sampaio, pode se reabilitar, ela sabe mais do que vem mostrando. 4 e 11, cuidado ainda com a Northbound, número 10. Filha do Gober, pensionista de Luiz Esteves, também com boas possibilidades por aqui. 4 e 11, diferença número 10. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 18 de janeiro de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, YouTube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no YouTube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!